Ai meu Deus! Matei! Nossa! É o novo drone bomba! E tem uma coisa que define essa temporada nova, esse Warzone novo, vamos chamar assim, é velocidade. Porque agora tá tudo mais rápido e tudo melhor. Vamos dar uma conferida em várias coisas, armas novas, que já tem algumas armas, pelo menos três, pro Battle Royale em si pra gente jogar. Modo novo, mapa novo e várias outras mudanças, tá? Vou comentar aqui várias delas, movimentação é o que não falta, bora lá! Salve, salve galera, pra quem não me conhece, sou CK, trago vídeo de vários jogos, inclusive o Warzone desde o 2, desde o começo do Warzone 1, já tinha trazido vídeo e agora a gente tem aqui o Warzone 3, que na verdade só chama Warzone, tá? E não Warzone 3, agora mudou, é só Warzone, tá? Não tem mais essa numeração. O que que vai mudar aqui nessa season nova? Vamos começar com armas e aí depois a gente vai ir pra perks, velocidade, mapa, tem mudança a rodo nesse jogo, mano. Tem mais de 40 mudanças e eu não vou conseguir listar todas elas nesse vídeo, porque a gente vai ter uma gameplay pra mostrar coisas e ainda assim vai faltar coisa, que eu acredito eu. Esse é o novo passe de batalha, pra que você que tenha dúvida, ó, a última categoria lá, a categoria especial, dá esse skin aqui bem bonitinha, tá? Pra quem tem curiosidade, skin de arma, as skins tão bem bonitas, isso daí não é o detalhe, mas aqui vamos falar das coisas grátis, pra caso você não saiba, o passe grátis, né? As categorias grátis sempre liberam armas, a gente tem a Han 7 como novo rifle, pra gente, rifle de assalto, tá? A gente tem a nova Sniper, que mano, já tenho que destacar pra vocês, a gente vai mostrar, mas tá gostosinha. XRK, é o nome dela, brabíssima. Temos também esse lançador chamado Stormander, que ele atira um raio de pen que desabilita eletrônicos. Armamentos, basicamente esse é o rolê dele, tá? E a gente tem também aqui um Jack Purifier, uma peça de reposição, tá? Que provavelmente é do modo Zombies, se não me engano. Armamentos, vamos lá, resetou tudo, tá? Tudo, tudo, os seus armamentos, suas armas, tá? Você não perdeu, você pode refazer e remontar as suas armas. Aqui eu já remontei algumas delas, pra gente não perder tempo durante o vídeo. Basicamente agora vem tudo, sem você fazer, você tem que montar do zero. Vem aqui pegar suas armas, as armas do MW2 ainda estão presentes, tá? Então você que tinha suas armas upadas, você não perdeu, né? Se você jogou o Warzone 2 em algum momento, você já tem coisas desbloqueadas aqui pra você ir equipando. Essa daqui é a Han 7, tá? Ela é bem interessante. Ainda não upei ela, né? Ela acabou de chegar no jogo. Mas ela é uma arma que, vou falar pra vocês, já demonstra ser uma arma interessante. Com umas customizaçõezinhas devem ficar melhor, tá? Um rifle de média distância, curta distância bem bom, bem rápido. Tá? Como eu falei, se tem uma coisa que essa temporada tá prometendo a velocidade e, mano, essa arma aqui vai ajudar nisso. Já a nova sniper, a gente tem ela aqui, ó. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Mano, tava bem interessante, tá? Ela tem ali algumas balas, 5 balas por pente, né? No modo padrão. E ela, mano, tá interessante. Um HS e um abraço. E aqui a gente tem o Stormander, né? Que eu falei aqui, ó. Que é o... O tiro de laser, tá? Aparentemente ele não dá dano, é só pra desligar mesmo. É só um raio pen pra desligar as coisas. Falando ainda sobre armamentos e classes. Coisas que a gente tinha como classes antes, agora são padrões, tá? Você correr mais rápido, velocidade pra baixar e levantar, coisas que eram luvas e coisas no multiplayer que ajudam colete, tá? Tipo, essas paradas, é tudo free aqui, tá tudo embutido, você não precisa mais. O perk Massacre, que te permite levar duas armas, não existe mais e você consegue levar duas armas por padrão, tá? Você não precisa mais de perk pra levar duas armas ao invés de levar uma arma e uma pistola. Você também, quando entrar na água, ganha uma pistola extra. Você tem uma pistola, mas você não pode usar ela, mas entrando na água, ela aparece e você só pode usar ela debaixo d'água. Tá valendo, tá? Só se você for combater debaixo d'água. Os perks aqui mudaram, né? Como você pode ver, temos coisas novas, resetou tudo. A gente pode vir aqui personalizar um kit de vantagem, mas tem que upar, tem que liberar, tem que jogar pra poder. Fora isso, a gente caixa coisas dentro do mapa, tá? Kit de vantagens prontos pra gente jogar. Então, às vezes, na sorte, no RNG, você acha uma parada muito boa. Falando aqui um pouco sobre algumas mudanças relevantes aqui nos perks, uma que eu acho que é bem importante falar pra você é não fique de camper se você quiser ficar de fantasma. Como assim? Agora o fantasma, o perk que fica imune a vant, só funciona se você estiver em movimento. Se você estiver parado camperando, ele não vai funcionar. Você vai ser explotado de qualquer forma por um vant, tá? Então, toma cuidado. Além do mais, eu acho que essas foram as grandes mudanças aqui. Fora que vai ter que upar tudo, pegar arma nova, fazer as outras paradas. Mas, como eu falei, você ainda tem suas armas antigas e você pode remontar elas aqui. Apesar de que você vai ter que lembrar tudo. Se você não lembra, remonta todas elas aí. Já no modo de jogo, pessoal, a gente tem todos os modos de jogo e eles vão estar sempre disponíveis a temporada inteira. O quarteto, trios, duplas e Battle Royale. Não vai ter rotação. Já em questão de mapa, vai ter rotação. A gente tá com XP em dobro. E como que vai funcionar? Nas primeiras 48 horas, é só um novo mapa. Você pode ver que a ressurgência é só no novo mapa. O saque é só no novo mapa. É tudo no novo mapa. Você fala, acabou. Por enquanto. Daqui 48 horas, voltam mais dois mapas. E aí começa a rotação. Ou que eu volto o mapa e começa a rotação. Algo do tipo. E aí você começa a rotar os mapas de hora em hora, basicamente. E aí, hora em hora não. Acho que a cada 15 minutos roda. E aí fica trocando o mapa. Caso você queira jogar um, jogar outro. Uma das coisas interessantes é que esse mapa, ele é igual ao Verdansk. Basicamente, na questão de tamanho. Bem menor que a Almazdra. 20% menor. E a safe nele vai fechar um pouco mais rápido. Vai ser um pouco mais centralizada. Não vai ser uma parada meio de beirada a princípio. E aí o que acontece? O jogo vai durar menos. Pelo menos cerca de 20 a 18 minutos. Uma partida que eu acho que é um tempo ok. Já que o Almazdra estava demorando meia hora, 40 minutos cada partida. Achei ok. Achei ok. E vamos lá para a partida que tem bastante mudança. De mochila, movimentação, perk. Slide cancel voltou. Um monte de coisinhas escalada até melhorada. Um monte de paradas desse tipo. Você agora pode fazer, pode jogar. E lá eu vou dar mais algumas dicas e falar mais de algumas novidades aí para vocês. Certo? Achou a partida? Vale ressaltar que você agora pode treinar suas armas em melhorias e pá. Só que assim, por padrão, a gente tem várias melhorias interessantes. Então, mãos leves, vamos dizer assim, é de graça. É massacre para levar duas armas, é de graça. Você pode atirar enquanto slide. Você tem o slide cancel. O slide cancel voltou. Então você pode cancelar e atirar. Você pode atirar dando slide. Mano, a velocidade dominou. Tem essa nova animação também. Tropei um bagulho do nave. A regra do combate é simples. Fogo liberado em todas as ameaças. Show. Essa é a nova animação de entrada no game. E como eu estava falando, você tem troca de arma mais rápido. Abaixar e levantar mais rápido. Slide cancel. Você tem massacre, né? Levado as armas. Você tem agora esse novo mapa. Para quem não conhece, sejam bem-vindos. Esse é o Orzikstão. E tem várias coisas bem legais. Uma parada interessante é que o Gulag também mudou. É um Gulag próprio. Eu vou até tentar morrer depois aqui para a gente ir lá. E eu vou cair aqui na Fabriquinhas. Fabriquinhas. E aí, o Gulag, você tem a chance de achar ele no modo noturno. Mas você fala, como assim, CK? É, você chega no Gulag com visão noturna. Você e seu inimigo. E aí, rola uma fight no escuro. Muito doido, tá ligado? Bem da hora mesmo. Eu venho aqui. Caio aqui. Opa, caiu um cara aqui já, né? Caiu. Cadê o garoto? Cadê o garoto? Passar a placa. Nossa, que interessante essa 12, né? Acabou minha bala. Gastei toda minha bala. Nossa, o cara tinha achado uma... Corto G. Vamos passar a placa. Passar a placa. Rastei, foi apertando... Ó, um de cada vez. Tá bom, né? Beleza? Passar a placa, levamos um. Ok. É... Ah, não tem munição. Vou levar a minha pistaria mesmo. Beleza. Coisa interessante, como eu tava falando. Aqui, ó, mudou tudo, tá? A máscara é o primeiro e a máscara agora é totalmente manual. Você coloca e tira a hora que você quiser. Beleza? Sem contar que o HUD dela melhorou, ela não fica incomodando tanto. Dá pra você ficar de máscara e tá tudo certo. Eu, pelo menos, achei ok. A gente tem agora as munições aqui na direita. Então, você pode pegar as munições que você quiser. Tá? E... As munições... É... Agora tem... Elas são em laptop, se não mais naquele erradinho horrível. Que você não achava ele no chão nunca, tá ligado? Isso é bem interessante. Fechou? Vamos jogar aqui. O gás tá vindo. Cadê o... Aqui, ó. Falei, ó. Um laptopzinho, tá vendo? Não é mais aquele erradinho horrível. Então... É, mais de boas, mais de boas. Uma outra coisa legal é que as armas, elas têm raridade. Tá vendo? Essa daqui tem um atachamento só. Eu troco, ó. Essa aqui tem três. Então, agora é azul. Beleza? Isso daí mudou também. Bastante mudança interessante. O jogo tá bem... Bem... Como eu falei, bem rápido. Né? Vamos usar essa caixa de munição aqui. Porque eu tô passando mal de munição. Apesar de tá com duas armas que levam no mesmo tipo de munição, né? Tem que achar o pacote. O preço da caixa reduziu, tá? É... Pelo menos no modo solo o preço tá mais ok. Submetralhadora... Acho que eu vou levar esse daqui, ó. Beleza? Um... Isso aqui pra atravessar. Ah, gente, tem coisas novas, né? Eu não falei pra vocês. Quem não jogou o multiplayer, tem esse drone letal. Que você pega um dronezinho, escolhe um local e arremessa ele, ó. Uou, ele vai e peio, tá ligado? Esse é o drone letal. Muito legal, muito útil e garante bastante abate. O gás tá vindo e eu vou ter que meter o pé. Não era pra eu estar tão na ponta da safe, né? Tem um cara ali com a coroa. Peguei, opa, mais uma caixa de munição, tá? Como eu falei, o slide cancel tá aí. Tá? Pra quem não sabe, slide cancel. Você tem que abaixar, abaixar ou abaixar, atirar, pular. Tem gente que faz de várias formas possíveis, tá? No controle é diferente. A galera usa bolinha, bolinha X. Ixi, mano, o que não falta é jeito da galera usar. Tem gente que fala que usa de outra forma e por aí vai, tá? A gente tem vant de série de baixas. A gente também acha agora perks, como eu falei mais cedo, né? Que você consegue achar classes prontas no chão. Você não precisa necessariamente fazer uma classe. Você pode achar ou matar o seu inimigo e pegar uma classe pronta, né? Vant, vantagem de suprimentos. Interessante. Vai, ó. Caixa de suprimento tá caminhando. Pedir uma caixa de suprimento com esse novo vant aí. Tá? Tão, munição. Dão de cima geral muito bom. As armas estão fáceis de você achar, tá? Tem gente com escudinho ainda. Tem um monte de coisa chata no jogo, né? O cara vem de escudinho e granadinha. Vem um monte de buildzinha diferenciada, tá? Mas vamos se ater aos fatos de... Todo mundo tá tentando testar o novo. Vê a coisa nova, vê a coisa legal, tá? Você pra counterar, galera, tem jeito pra tudo. Tá? Eu só espero que não tenha ninguém encampando a minha caixa. Pra eu não tomar uma acampadinha de leve. Hum, tem cara aqui. Vamos lá. Eu não acostumizei nada, mas eu vou pegar sniper nova pra vocês verem, tá? Aqui. Tomei das costas. Ai, meu Deus. Matei. Nossa. É o novo drone bomba. O cara me arremessou um drone bomba. Eu arremessei um nele e eu ganhei, pô. Que isso? Olha, as vantagens. Eu posso trocar meu kit de vantagem pelo dele, tá ligado? É bem interessante. E... Tá certo. Ai, ai. O cara mandando um cara. Que merda é essa? Foi muito bom. E... Vamos lá. Os carros aparentemente melhoraram também, tá? Então... Vamos pegar esse carro aqui e já dar uma testada. Tem coisa que eu ainda não testei. Como eu falei, a gente sabe de pet no outro. Só o cara aqui, mano. Cadê o cara? Aparece aí pra nós. Agora tem que ter nós. Meteu o pé. Eu não vou ficar aqui pra trocar com esse cara agora. Ah, tá bem melhor de controlar o carro, ó. Bem mais rapidinho, hein. Show de bola. Nossa. Isso daqui vai salvar muito, tá? Carros nem sempre foram o... O forte do game, mas, mano... Nossa. Ah, rodei, mano. Pegou no aberto do nada. Eu fui ver se já aquele cara tava ali, não. Mas já vou mostrar pra vocês o Gulag. Pensa pelo lado bom. Animação nova do Gulag aí. Prisioneiro capturado. E esse é o novo Gulag. Vamos lá. Tentar ganhar aqui do cara. O cara tá andando pra lá e pra cá. Pulando. Brincando. Show de bola. Tá, a gente tem uma mitralhadora. Interessante. Jogar aqui. Rodei. Rodei. Não deu pra eu chegar. Droga. Perdi o Gulag. Não deu, não deu. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Uma coisa interessante. Como eu falei. Embaixo d'água você tem uma pistolinha, né. O cara entrou embaixo d'água, ele ganha uma pistolinha aí. Vamos dar uma assistida. Enquanto eu comento as outras novidades. E pra gente não cortar o vídeo por aqui. Ou ter que fazer aqui a parada. Porque eu acho que ficou interessante. Deu pra mostrar tudo. Deu pra fazer uma parada legal. Uma coisa interessante que você tem também. Além de tudo isso. É você ter Gulags extras. Você acha itens no chão. Que você pode ter reposicionamento extra. Isso daí ele pega pra poder ir pro Gulag novamente. Ou pra ele cair de novo do céu. Tudo depende. Tem vários. Tem vários. Tá. E isso é bem interessante. Sem contar que você tem também. Alguns outros reposicionadores. Que por enquanto não estão ativos no mapa. Que é pra você subir. E se soltar lá do céu. Né. Tipo. Aquelas. Cordinhas. Aqueles drones. Que ficam no alto. E o cara já foi de base. Já. Nem. Ah. Uma das mudanças mais importantes. Eu esqueci de comentar. É. Se um cara atira perto de você. Ele é revelado no mapa. Tá. Isso daí agora. Pra tudo. Se o cara atira. Não importa. Não tem perk. Isso daí. É bem interessante. Porque se o cara tá atirando. Você consegue ver ele. Você. Se alguém tá trocando. Alguma coisa do tipo. Perto de você. Vai aparecer no mapa. Fica ali. Que vai dar bom. Fechou? Mano. Eu acho que com isso. A gente abrangeu tudo. Ou grande parte do tudo. Né. Dessa nova linha. Do Warzone. Eu quero saber o que vocês acharam. E a gente vê no próximo vídeo. Mano. Demorou? Valeu. Falou. É nóis. O que vocês acharam? O que vocês acharam? O que vocês acharam?